Música Então essa é a Uma das terceiras Cachoeiras que tem no Vale O Vale das Cachoeiras Essa é bem no meio do mato também O pessoal, até os turistas Nem vêm pra cá Eles vão mais na maior Essa aqui o pessoal nem vem Não tem ninguém A água A água cristalina Perfeita E aí E aí E aí E aí